Oi meninas! Vocês sabem onde eu tô? Não, né? Claro que não! Mas eu estou na minha cozinha e hoje eu vim gravar um vídeo diferente pra vocês, eu vim mostrar e ensinar pra vocês um truquezinho de como recuperar sombra ou sua maquiagem quebrada, tá? Aconteceu comigo e eu fiquei louca da vida e aí eu, antes de fazer, eu fiz com um e antes de fazer com outro eu resolvi fazer com vocês, tá? Então vamos lá ver como é que a gente faz essa mágica. Então meninas, eu acho que tá dando pra ver aí, né? A gente vai precisar, pra fazer isso, de um pouquinho de álcool em gel, tá? Tá fazendo sombra porque a iluminação aqui não é muito legal. Um potinho qualquer que você tenha aí, o seu produto quebrado, um pincelzinho e uma espátula e um papel toalha, tá? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o produtinho quebrado e vai jogar ele nesse potinho, tá? E aí com o pincelzinho mesmo a gente vai limpar aqui, ó. A gente vai limpar o recipiente pra ele ficar bem limpinho, tá? Pronto. Aí deixa o recipiente assim no canto. E aí com essa espátula a gente vai quebrando esse produto mais ainda. E aí depois que você faz isso, você vem com o álcool em gel e vai misturando. Aí, como ficou pouco, eu vou colocar mais um pouquinho. Gente, qual é a quantidade? Não tem quantidade de álcool. Você vai ver, você vai misturando e até ele ficar uma pasta, sabe? Não é pra ficar líquido. Mas ele tem que ficar uma pastinha. E ele vai ficando assim, ó. Ainda vai um pouquinho aqui. Porque eu tô colocando bem pouquinho pra... Pra não ficar demais. Ó. Pronto. Ele não vai ficar líquido, tá, gente? Ele vai ficar nessa consistência, ó. Uma pasta. Tá? Aí a gente vai pegar essa pasta. E vai arrumar ela aqui, ó. No mesmo recipiente. Dela, tá? Ó. Pode pegar... Pode pegar o produto que ficou aqui todo no potinho. E jogar aqui dentro. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai, ó. Moldar... Essa pasta... Aqui. No lugarzinho dela. Eu fiquei com a dó, gente. Quando essa sombra quebrou, vocês não têm noção. Quem me mandou essa sombra foi a Adria. E eu usei ela umas duas vezes. E aí ela... Se patifou no chão, né? E aí vocês sabem como foi que eu fiquei, né? Claro que ela não vai ficar, né? Da mesma forma que veio, né, gente? Até porque eu não trabalho com cosmético. Não faço. Eu não... Pronto. Aí... A gente colocou aqui. Agora a gente vem com papel toalha. Dobra ele assim. Pra não ficar muito... E coloca por cima. Ó. Só pra ele tirar. E vai apertando assim um pouquinho, ó. Que ele vai moldar. E vai tirar o excesso do álcool. Ó. Eu não sei se dá pra ver. Mas o papel ficou molhadinho, tá, né? Aí ele vai tirar o excesso desse álcool que tá aí. Ó. Vai apertando. Ele vai moldar e vai... Ó. Pronto. Aí ele vai ficar assim, gente. Ó. Melhorou um pouco. Ó. Ele vai ficar assim, tá? Aí você... Vai e não fecha não, gente. Deixei ele abertinho. Um cantinho. Assim, num cantinho qualquer. Por 30 minutos, mais ou menos. Até quando você vê que tá seco. Que a sombra tá seca. Aí você já vai poder usar ela naturalmente. Como você usava. E eu vou deixar ela secar e aí depois venho mostrar o resultado pra vocês, tá? Então, meus amores. Aí depois de uns 30 minutos. Uma hora, mais ou menos. Ó. É assim que vai ficar a sombra. Claro que ela não vai ficar idêntica, né? Exatamente como veio. Até porque ela tá quebrada e você que refez. Mas ela vai ficar assim, tá? Compacta de novo, ó. E olha a cor aí. Ó. Por sinal, eu já até usei ela depois que eu recuperei. Tá? Mas o resultado é esse aí. A sombrazinha da Vult. Intacta novamente. Pronta para uso. Então, você pode recuperar seu blush, sua sombra. O que você quebrou aí, você já pode recuperar, tá? Um beijão pra vocês, meninas. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau.